Podemos, às vezes, ser considerados por alguns heróis, mas nosso peito é de carne e osso que nem o de vocês. Se a população abandonar esse movimento, esse movimento morre. Vamos ficar com a gente aqui, pessoal! Vamos ficar com a gente aqui, pessoal! Deus mata a família brasileira! Amém!